olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo aqui do meu canal no vídeo de hoje pessoal quero trazer pra vocês aqui um queijo mussarela caseiro é que eu já tenho feito outros aqui no canal e como eu vou estar fazendo hoje novamente então eu decidi gravar aqui pra vocês e pra essa receita pessoal vocês vão precisar de um pacotinho de queijo parmesão ralado é opcional mas fica mais gostoso quando você coloca 200 gramas de mussarela 200 gramas de manteiga ou margarina o sal é a gosto mas eu estou colocando aqui uma colher de chá 300 gramas de amido de milho e um litro de leite início aqui a nossa receita eu vou estar colocando aqui o nosso humido pra que eu possa tá é batendo ele aqui no liquidificador e vou colocar também aqui o nosso queijo parmesão e também é o nosso queijo que o nosso queijo parmesão que eu já bati os meus ingredientes e agora eu vou levar para uma panela para levar ao fogo por último eu vou colocar também aqui a nossa manteiga e aqui pessoal eu já liguei aqui o meu fogo e aqui eu vou mexer agora até dar o ponto é só pode fazer esse queijo aí ó sem medo porque esse queijo é maravilhoso é delicioso eu sempre faço é aqui na minha casa e faça na casa de vocês que vocês não vão se arrepender esse queijo é muito bom e o rendimento é sensacional aqui rende quase dois quilos de queijo pessoal o ponto é esse aqui ó está desgrudando aqui ó do fundo da panela tá agora pessoal eu vou colocar aqui nessas duas vasilhas aqui ó pra ele esfriar e endurecer quando ele tiver morno você já pode levar pra geladeira pra que ele possa esfriar mais rápido pra você já poder degustar aí o seu queijo então pessoal voltei aqui com o nosso queijo ele ainda não está completamente frio mas já tá firminho e aqui está olha pessoal que beleza que delícia e que rendimento eu vou cortar aqui um pedacinho pra mostrar pra vocês e olha aqui pessoal olha que belezura aí ó eu vou voltar ele novamente pra geladeira pra ele esfriar mais ainda e ele vai ficar mais firminho e olha que delícia olha que rendimento quase dois quilos de queijo dá pra sua família comer aí um mês inteiro faça e coma bem gostoso fica com deus e até o próximo vídeo tchau